DJ não fala muito, mas olha, se você tá com dúvida do seu falar, você pode conhecer o Islã lá da Vila Guilhermina Que inclusive o Manos e Minas já mostrou aqui, certo? Um Islã, você sabe o que é um Islã? Não, então dá uma chegada na Vila Guilhermina, que o Islã é um encontro de poetas meio parecido com aquela parada do freestyle que a gente faz no baile Tá me entendendo? Se liga só diretamente aqui do Manos e Minas, o Islã lá da Vila Guilhermina Sua área, Zona Leste, vai lá E aí galera do Manos e Minas, tranquilidade, eu tô chegando aqui na Zona Leste da cidade de São Paulo, na estação Guilhermina Esperança, pra acompanhar o Islã Manos e Minas, sejam bem-vindos ao Islã da Guilhermina Islã é uma competição de spoken word, de poesias faladas Onde os poetas vêm aqui e aprendem seus textos em até 3 minutos O Islã acontece toda a última sexta-feira do mês O vencedor desse Islã SP vai pra França disputar a Copa do Mundo de poesias Com sapiência e um tanto de loucura, manteremos a luta, mesmo parecendo insana, pois a nossa consciência ainda é humana Porra! Bom, aqui no Islã da Guilhermina vêm poetas de vários lugares Eu venho da Patriarca Zona Leste de São Paulo Venho da Zona Sul, Jabaquara Eu sou de Curitiba, no Paraná Tô indo buscar, tô indo buscar a cura Tô indo buscar, tô indo buscar a cura Tô indo buscar Elas são poesias novas e elas têm a ver com a conjuntura social do momento As poesias aqui são muito contundentes, tem um contexto político muito forte, sempre tem algum protesto aqui no meio Muitos islamers aproveitam disso, lançam uma poesia e viram uma febre Poesia pra sabedoria e desenvolvimento humano Sejam bem-vindos, médicos cubanos, sejam bem-vindos, médicos cubanos Sejam bem-vindos, que essa aqui não tá viajando Tudo no gogó, é roots mesmo, nós competimos com os carros, com o trânsito Eu sou uma bala perdida, uma bala desgraçada, inofensiva Feito uma criança abandonada, eu estou sendo injustiçada, não sou culpada O dedo, me pôs na arma, puxou o gatilho, então por que eu sou responsabilizada pela morte? O que me deixa mais feliz são as pessoas que passam do metrô pra cá E param, e perguntam, ouvem uma poesia e voltam pra casa Tá quietinho Não, eu tô esperando uma pessoa, mas eu gosto de assistir isso lá na Guilhermina quando tem por aqui Poesia Opa! Não sou poeta, mas gosto de poesia Não sou poeta, mas gosto de poesia Tiveram sua massa cerebral modificada durante anos e anos De técnico na base cerebral Plim, plim A poesia, cara, é uma das poucas formas que a gente tem de se expressar dentro das quebradas Chamada de favela quebrada, sempre desacreditada E pra poucos, a gente não vale nada A Islândia Guilhermina é um ponto de resistência Porque a poesia é pública, né? De graça Poesia é a libertação, né, cara? Deixa a mente ágil Mas como já dizia, a centenária poesia Que o sertão se acabaria numa grande maresia Inundando a minoria que aprisionou a maioria Antigamente quilombos, hoje periféria É uma troca, na verdade, né? Eu saio daqui preenchida Um, dois, três Santa Guilhermina Quem ganha é a Isabela Retira dos teus olhos a visão do que virá Revolve nos teus pés os passos da longa jornada E cerra as tuas mãos Abre o teu peito e ranja os dentes Carrega toda a força de quem vai daqui pra frente Pra sempre ter que crer e segurar o amanhã Até chegar, enfim, nossa vermelha alvorada Opa! Rapaziada, manos e mina, certo? Salve pra toda a galera ali do Islã Lá da Vila Guilhermina